Um ano novo, um novo contrato. Na busca pela melhoria constante, a MRV procurou o Ministério Público do Consumidor, órgão que protege e orienta todos os consumidores brasileiros sobre seus direitos e deveres, com o objetivo de reescrever o seu contrato, deixando o conteúdo ainda mais claro para seus clientes. A compra da casa própria é um processo complexo que pode gerar dúvidas, por isso é muito importante que nosso contrato seja simples e objetivo. A MRV agregou novas práticas que irão beneficiar ainda mais nossos clientes, transformando a compra da casa própria em um momento especial e de tranquilidade. Conheça as principais novidades em nosso contrato. Você sabe o que é o Registro de Incorporação? Conhecido como RI, descreve todas as características construtivas do empreendimento e tem como principal objetivo garantir que o projeto seja executado conforme os requisitos da Prefeitura. A MRV passará a informar em contrato o número do RI, permitindo a consulta detalhada da planta de todos os espaços, além de outras documentações. Ajudaremos nossos clientes para um melhor planejamento financeiro, reforçando em nosso contrato a possibilidade das parcelas de sinal coincidirem com as parcelas de financiamento bancário. Ficará muito transparente para eles que terão que pagar duas prestações diferentes do seu apete, uma para a MRV e outra para o banco. Nossos clientes saberão no ato da compra a data precisa em que vão receber as chaves. A MRV tem feito a entrega antecipada de muitos de seus empreendimentos. Assim, é importante que nossos clientes se programem e mantenham suas prestações sempre em dia para estarem o quanto antes dentro do seu apete. O novo contrato investe no equilíbrio da relação entre a MRV e o cliente. Em caso de inadimplência do pagamento do cliente ou de entrega das chaves pela MRV, ambos estarão sujeitos à mesma penalidade. A prática de pagamento de IPTU e condomínio também sofrerá mudanças. Só serão de responsabilidade de nossos clientes após 10 dias da notificação para recebimento das chaves, sem qualquer vinculação ao abitse. E se nosso cliente decidir rescindir o contrato? Valores referentes a multas ou compensações que serão retidos pela MRV estarão descritos no contrato. Se a decisão de rescindir for da MRV, nosso cliente receberá todo o valor pago até o momento em uma única parcela, até 10 dias úteis após formalizada a rescisão. Assim, em qualquer das duas hipóteses de rescisão de contrato, nossos clientes saberão exatamente o que será devolvido a eles. Essas novidades trarão ainda mais segurança para nossos clientes e elevarão a MRV a um patamar de prática contratual socialmente responsável. Seja um multiplicador dessas mudanças junto aos nossos clientes. Em 2016, vamos escrever uma nova história para o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí